E aí pessoal, tudo certo? Caso você tenha entrado aqui sem querer, esse aqui é o canal do SneakersBR, o meu nome é Guilherme, o meu nome é Gerson, a gente fala sobre tênis, não só nós dois, como todo o nosso belíssimo time, composto por SneakersBR, WSneakersBR, enfim, todos aqui nesse canal, que caso você ainda não tenha assinado essa oportunidade de fazer isso, e hoje a gente vai falar de tênis da New Balance. Um tênis super especial, da New Balance, feito no Brasil, em parceria com uma loja brasileira, e com inspiração e uma matéria-prima muito forte no Brasil, né? Mas é isso, é o material, a inspiração, a loja, a fabricação, é tudo no Brasil, vamos sem mais delongas, abrir a caixa e mostrar o que tem, a gente conta a historinha. Então aqui, caixa cinza da New Balance, tradicionalzinha, dentro aqui nos enviaram uma camiseta, que a ilustração já entrega um pouquinho dessa inspiração do tênis. Veio também um outro pacotinho, acho que ele tá até aqui embaixo, um saquinho de juta, um guiso. O tênis é esse aqui, New Balance 574, um dos modelos mais conhecidos aí da marca, um dos bestsellers da marca em todo o mundo. E o nome dele? Barista. Você sabe o que é um barista? Sei. O que é um barista? O cara trabalha no bar. Fazendo o quê? Caféses. Caféses. É um cara especialista em café. Não é só o cara que serve ali, que vira torneirinha no boteco e fala, ó, pingado aí, né? É um cara que tem um conhecimento, um profissional do café em sua forma líquida, vamos dizer assim, né? Eu não sei se ele não tem também conhecimento técnico da parte sólida. Ah, mas o objetivo é... Mas acho que a ideia é passar a potência, o sabor e as notas que você sentirá quando beber de cara, aquele líquido escuro. Exatamente. Você é um apreciador, né? É, mas não... Eu gosto de café, né? Eu não fico nessa de notas de baunilha, notas de carvalho. Tem aquele café que o passarinho caga o café, não é? Tem, isso aí é uma lombriga também. É, que ele come, aí o cocô sai cheio de semente de café, de fruta, sei lá. É que eu tenho um problema com cafés adoçados, me deixa meio enjoado. Eu gosto do café sem açúcar, o famoso cowboy pra gente. Então, mas por isso que o barista, ele entra nesse lugar. Porque tem gente que fala que tem alguns cafés, que não há necessidade, né? Que um café que precisa ser adoçado é um café ruim. É, mas do gosto do cliente, né? Ah, então eu não conheço nada, porque eu não gosto de café. Eu gosto do café expresso, simples, forte e sem açúcar. É, me alegra. Então, 574 Barista, e ele é feito em parceria com uma loja que nasceu aqui em São Paulo, que é chamada Yoraydi. Talvez já tenham conhecimento dela, a gente sempre fala de lançamentos que acontecem lá. E até tem uma coisa especial, que um das mentes pensantes da Yoraydi participou do SBR Futebol Clube, que é o Adilson. Ele lá e fala sobre a Yoraydi, isso é uma coleção que eles tinham inspirado no futebol. Então tá sempre aí nesse universo nosso aí, e até o final do ano teremos novidades. Aqui em São Paulo, na Praça Benedito Calista, no bairro de Pinheiros, eles têm duas lojas, uma que é a Yoraydi, vamos dizer, tradicional, e a outra que é a Yoraydi Studios, que ela sempre teve um conceito um pouquinho diferente, porque ela vende também vinis, sempre tiveram algumas festinhas, também vende alguns produtos, e agora ela ficou alguns dias fechadas e reinaugurou em um novo formato, assim, vamos dizer. Então ela agora é também um bar, um bar, um café. Logo, também na mesma calçada ali da loja, também vai continuar vendendo os produtos, e nessa semana ela foi inaugurada junto já com o lançamento do tênis. E seguindo toda essa temática, eles escolheram cores que fazem parte de todo o processo do café, né? Desde a hora em que ele é plantado, até a hora que ele chega na sua xícara. Logo, ele falou, ele é plantado, ele vira uma frutinha, vai pra secagem, torra, vai ser moído, depois ele vai ser adicionado à água quente e vai virar sua bebida. Então, todo esse processo do café, ele tá representado aqui, e a escolha de materiais é bem legal. Então tem esse pigskin aqui, que é bem, aquele toque bem gostosinho, tem o couro liso verde, esse tom de vinho, aqui atrás ele é marrom, e aí tem os três grãozinhos de café, formando um Y, que é a ideia, que é o tchan desse modelo, e ele vem com alguns... O que é reparado que isso seria um Yoraydi? Primeiro, só três grãozinhos de café. Ah, pois é. E ele vem com alguns cadarços extras, então ele já vem... Tá atrapalhando. Cadê? Tô por aqui, mano. Vem com os cadarços extras, então ele tem esse aqui, que é um vinho bem escuro, né? Ah, sim. Laranja nesse pé, o beijinho no outro, então você pode tanto ornar com o contorno do N, deixar esse escuro, que é a cor aqui do N-Cap, e também o beijinho, que é essa cor aqui embaixo. É um tênis que é bastante conhecido, como o Gui falou, porque ele é muito vendido pela New Balance, né? Só que esse aqui tem um capricho, além dos materiais, o shape dele tá bem bacana, né? Então, uma coisa que eu já falei, e que é uma realidade dentro da New Balance, a New Balance tem alguns queridinhos, que são normalmente os feitos nos Estados Unidos e no Reino Unido. São duas fábricas que são conhecidas por ter um pouquinho mais de capricho mesmo na escolha de materiais, na construção. E tem um processo bem artesanal, né? Você até chegou lá em Boston, na fábrica, você acompanhou um pouquinho do processo. Tem lá no nosso site, no sneakersbr.co, alguns posts que o Jarson fez na época, falando um pouquinho do que você acompanhou lá, né? Foi lá, a gente foi tanto em Maine, que é uma das plantas dos caras, quanto em Boston, no QG, e na Unidade Produtiva também. A galera que trabalha na loja, que mora ali na Redondeza, o quanto a New Balance ajuda os moradores, tanto no estudo, quanto na cultura. Então, os caras trabalham com bastante amor, e isso é refletido nos calçados, né? É muita parte artesanal mesmo, de costura, e cola, então, tipo, lê um pouquinho lá que acho que dá pra entender bem legal esse espírito de lá. É, tem até uma conexão quase errônea que algumas pessoas têm, acho que não tanto com os Estados Unidos, mas parece que a, se eu não me engano, é a fábrica inglesa, vamos dizer assim, dizem que alguns tênis têm pequenas imperfeições, que são justamente o charme, porque dão aquela cara de que aquele tênis foi construído à mão, basicamente. Então, com os painéis todos costurados ali, bonitinho, e não numa linha de produção, em grande escala, com maquinário e de fabricação quase sempre asiática, vamos dizer assim. A New Balance tem alguns tênis fabricados em alguns países da Ásia, e o que eu ia começar a falar era justamente isso, que o 574, que ficou conhecido principalmente no Brasil, era o 574 asiático. Então, era pouco... Caprichado. Não, não caprichado, mas normalmente é uma coisa um pouco mais popularizada, com preço um pouco mais barato do que os outros New Balance, como a gente falou, made in USA e made in UK, ou até alguns com mais capricho, mais feitos por lá. Mas ele tinha um toolbox um pouco mais gordinho, enfim, uma construção mais simples. Quando eu vi o 574 feito nos Estados Unidos, eu já falei, pô, o problema não é necessariamente ou o 574, porque já o shape já era bem diferente, e assim que a New Balance começou a fabricar o 574 no Brasil, eu lembro que até num grupo no Facebook, uns dois anos atrás, alguém tinha postado foto de samples, todo mundo elogiou, porque realmente é uma coisa que as pessoas valorizam muito, é o shape. Então, você via que o toolbox já estava acompanhando uma linha mais reta, uma coisa que fica mais bonita ali no pé mesmo, então você via que estava rolando um capricho maior, e acho que o tênis aqui, o barista, reflete bem isso, uma construção bem caprichada, com como o Gerson falou, um couro de qualidade em todo o cabedal, aqui um detalhe muito legal, que é a juta, então o material das sacas de café, que aparece aqui tanto de um lado quanto do outro, e a língua, que também é feita numa camurça bem discretinha aqui, tudo com detalhes e um capricho que é de se bater palmas. É assim, todo o contexto enriquece muito, a escolha do tema, a execução, tanto o filminho que eles fizeram, produção também toda nacional, da equipe da New Balance e a R.I.D. que fizeram junto, então, foi tudo muito bem pensado. E aí, enquanto o Gui mostra o que tem no outro saquinho que ele falou lá no começo, eu vou tirar a palmeira aqui pra mostrar pra vocês o detalhezinho que ela foi feita também. Então, a camiseta tá aqui, pra mostrar o que tá aqui também dentro do saquinho, então como eu falei, enviaram um saquinho de juta, fizeram uma canequinha com a mesma estampa da camiseta, New Balance, R.I.D., Barista, The Coffee Experience. Aqui, um desenho bem tradicional da planta, né, do cafeiro. Também fizeram uns pins, algo que a gente tem visto muito aí, né? Ah, a gente fica feliz de receber uns pins tão bonitos assim, né? Então, pinha, devi vinho e grão de café. Bom, né, pra dar aquela degustada em perfumes quando você vai na loja. É, geralmente não degusto, não, porque acho que dá uma zoada no organismo, mas... Aí a palmilha também segue a mesma temática aqui, ó, dos cafeiros, como diria o Gui, e tem a inscrição das responsáveis pelo produto, então New Balance e R.I.D. estão aqui. Esse é mais um detalhe, né, além de tudo que a gente mostrou no calçado, a palmilha também foi pensada. E também os dubrês, né? Os dubrês. Não tem gente que chama, às vezes, de Lace Locks, mas, enfim... Lace Clips. Lace Clips, Lace Locks, como quiser. Dubrai é o mais legal. Mas também é gravando o nome aí da Yoride no tênis e finalizando a colaboração com o Louvor. Pra você que viu esse tênis e gostou, ele começou a ser vendido ontem, lá no Yoride. Você acompanhou o nosso... Quanto foi que dia? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. E se acompanhou o nosso Instagram, você já deve ter se ligado que a gente passou lá de manhã e foi na abertura oficial da loja, que era pra convidados. Então a gente tomou um cafezinho, comeu umas guloseimas lá, né? E ia falar gostosuras, mas... Tinha uma pequena filinha pra galera que quis já garantir ali na hora o tênis. Parece que são poucos pares, então pode ser que o estoque já esteja baixo ou já tenha se esgotado. Mas, enfim, vale dar uma olhadinha na loja online deles. Ou às vezes dá uma ligada, Instagram, enfim, redes sociais em geral, que são sempre uma boa forma de vocês comunicar diretamente com a loja. Porque senão vocês ficam mandando seis perguntas pra gente e a gente não tem acesso a esse estoque. E é mais fácil você ter esse canal direto com eles. É, até perde tempo, às vezes, né? Vem te perguntar pra gente, vem te perguntar pra loja pra responder. Pergunta direto pros caras. Eu acho que não custa relembrar que é exclusividade da Yoride. É o lab deles com a new boss e só eles vão vender. E aí, cada par, Gui... 499,90, quase 500 reais aí. Então, caso ainda tenha par disponíveis, é isso que você vai ter que desembolsar pra ter um par desse na sua casinha ou no seu escritório. Ou na casinha do seu namorado, do seu namorado, do seu amigo, dos seus pais. Ou dentro do carro, que tem gente que deixa o tênis dentro do carro pra mulher, com marido. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, precisa deixar o seu like e também ativar as notificações e assinar o nosso canal, que é muito importante, né? Siga o Snickers BR nas outras redes sociais pra eu ter mais acesso a mais conteúdo do Snickers Head. Então, procure por nós no Facebook, Twitter e Instagram. E também, todos os dias, no www.snickersbr.com. Lá dentro tem a abinha do WSBR, que as meninas fazem com todo carinho pra falar com vocês sobre a grade feminina, ou pés pequenos, ou como queiram chamar. E elas também têm um Instagram próprio, que é o WSBR. Nos ajudem a chegar aos 50 mil inscritos ainda nesse ano de 2018. 2018. E também de divulgar nosso Instagram pra que a gente alcance a marca de 100 mil seguidores antes do fim desse belíssimo ano. É isso que eu ia falar, cara. Eu não ia prometer nada, mas vou dar uma ideia pra vocês. Falem com o Ricardo pra chegar a 100 mil esse ano ainda. Ele fazer uma promoção aqui no site. Faz de conta que ele não vai nem ver o que eu tô falando. Tentem lá, cara. Tentem lá. Comentem. Mandem inbox pra ele. É isso. Valeu, tchau. Tchau.